O Leandro está internado aqui no CISAM desde o dia 28 de agosto, devido ao fato de se encontrar com a gestação quadrigemelar, são quatro bebês, e ela continua internada exatamente para ganhar tempo para que os bebês tenham uma certa maturidade, para que ela possa ter neném e poder ir para casa sem nenhum risco, nem para ela, nem para os bebês. Por isso que existe essa manutenção desse internamento. É uma gravidez de risco? É uma gravidez de risco pelo fato de serem quadrigêmeos, então aumenta o risco de prematuridade, mas de um modo geral ela está se comportando muito bem. É uma gravidez que deve seguir pelo menos até 32 semanas, que é o que nós estamos esperando, para que depois os bebês ficam o tempo na UTI, na UTI neonatal, e depois eles ganham um pouquinho de peso no nosso projeto Mãe Cangut. Estou muito feliz com essa bênção que Deus me deu, e não esperava, mas esperava só um, mas já que Deus me deu, muito feliz eu estou, e que eles venham com muita saúde, que consiga se recuperar rápido, que esse ator de dramaturão tem um certo cuidado, e que eles se convenham com muita saúde. No início a gente está precisando de uma casa maior, porque a casa da gente é pequena, fica por trás da casa da minha sogra, aí na verdade o cômodo é para ficar eles, vão ficar, o quarto vai ficar na casa da avó, porque na minha casa só tem um quarto, aí no ajustamento não dá para cortar os quatro, dois vecinhos, essas coisas não vai dar. Aí a gente primeiramente está fazendo o quarto na casa da avó dele, que fica perto. Então o senhor me disse que ia fazer ser ajudando como a casa? É, esse é o ideal, né, por causa do não vir, a gente ia ficar do mesmo jeito que está. Eles ficando na casa dele, no quarto da minha sogra, e eu moro na minha casa. Quem ajudou muito foi a Zinepe Tribu, que faz o mundo do meu esposo que trabalha, questão de transporte, arrecadação de fralda, roupinha, berço, essas coisas, foi tudo com ele. Todo o suporte, desde o início, foi com eles. Eles fizeram campanha na empresa, aí as empresas que prestam serviço a eles, me ligavam, olha, tem um caso, um filho, a mulher do funcionário daqui, está grávida, quadra e gêmeo. Aí passava, né, aí quem quisesse mandar alguma coisa, aí mandava. Eu sei que foi muita coisa mesmo que eles mandaram. Tchau! Obrigado.